Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje o tema aqui vai ser, na verdade, eu vou estar tentando fazer vídeos aqui pra vocês de coisas que vocês me pedem embaixo com as coisas que eu já tô fazendo consecutivamente, tá? Vou tentar atender os pedidos de vocês. Quanto mais vocês colocarem aí embaixo o que vocês gostariam de estar sabendo relacionado, né, à oxicanálise, aos traços e tudo mais, vai ser um prazer fazer. O tema que o seguidor me trouxe aqui embaixo é sobre comportamentos misântropos, né? O que que seria esse comportamento, né? E se ele realmente é considerado um comportamento, se ele realmente é considerado um diagnóstico. Bem, primeiro eu vou deixar bem claro aqui pra vocês que misantropia é uma palavra bem antiga e que ela denota uma certa... tem certos significados pejorativos nessa palavra, tá? E essa palavra não é um diagnóstico médico. Primeiro, não é um comportamento classificado na psicanálise, na psicologia. Não é um diagnóstico, tá, gente? Na verdade, é uma palavra que tenta dar significações para algum tipo de, realmente, para alguns tipos de comportamentos que estão ligados a algumas outras questões que, sim, podem ser diagnóstico. Mas a misantropia como palavra, ela tem uma denotação um tanto quanto negativa e que remete a gente pensar sobre se ela é um comportamento mesmo ou se, na verdade, é uma classificação para poder englobar vários outros comportamentos que pode, sim, estar relacionado ao diagnóstico. O que que seria a misantropia, né? A misantropia é uma definição que se dá para aquelas pessoas que gostam de ter um comportamento mais isolado, que, na verdade, tem uma conotação negativa porque diz que são aquelas pessoas que têm aversão ao ser humano, que odeiam os seres humanos. E fazendo as minhas pesquisas, gente, inclusive vendo alguns vídeos aqui no YouTube que estão falando sobre a misantropia, é bem interessante que eles colocam em muitos vídeos, em muitas classificações e até mesmo na mídia que pessoas que têm um comportamento mais isolado, que às vezes são pessoas mais tímidas, que realmente pode ter um traço grande de esquizoidia e que realmente pode, às vezes, estar na dor do seu traço, como, por exemplo, do traço esquizóide, ou mesmo se é uma pessoa que racionaliza muito, como na psicopatia, que eles buscam realmente questões de troca, questões de afinidades para poder ter essa troca. E algumas pessoas, às vezes, passam por questões mesmo de ordem, de convivência social, onde elas, de alguma maneira, tiveram algum tipo de desajuste e se isolaram por conta disso e, às vezes, no isolamento, preferiram muito mais estar, tipo, longe, às vezes, do contato de redes sociais, de pessoas, de amigos falsos, às vezes, de pessoas que são inconvenientes, de N questões que a pessoa pode ter passado pela vida e, às vezes, ela está sendo classificada por estar dentro de uma configuração misantrópica, né? A misantropia em si, como palavra, como definição, ela traz uma carga muito negativa, colocando aquele sujeito, por exemplo, numa descrição quase que marginal da sociedade. Coloca aqui o cara, por exemplo, coloca aqui o Oscar Wilde, por exemplo, um exemplo, o Dr. Howe, são pessoas que demonstram um comportamento, assim, o Dr. Howe, na questão do seriado, né? Demonstra, assim, uma certa arrogância e que as pessoas que são muito inteligentes, pessoas muito geniais, elas ficam isoladas. Pode, sim, ter uma certa correlação, dependendo de outras questões, né? E quando você classifica, assim, ah, aquelas pessoas têm um comportamento da misantropia, são pessoas que odeiam a humanidade, então a gente tem um certo cuidado. Quando eu pesquisei essa palavra mais a fundo, me veio várias associações, por quê? Primeiro que, nas pesquisas, você sempre vê em caixa alta uma certa descrição das negatividades e do lado mais sintomático, negativo da palavra, encaixa abaixo, aquele lado que realmente algumas pessoas têm de inteligência, de genialidade, às vezes gostar de evitar no processo de meditação, numa solitude, às vezes ter um comportamento mais eremítico, que é tipo um esquizóide que tá na sua criatividade, às vezes ele não tá na dor, viu? Às vezes ele tá num processo criativo, onde ele tá tão isolado lá, fazendo as coisinhas dele, criando lá o Thomas Edison, considerado um misântrobo, gente. Então, a gente tem que ter uma certa... um certo cuidado, né? Quando a gente vai fazer classificações, por exemplo, graças a Deus, essa palavra não é um diagnóstico médico, nem psicanalítico, nem psicológico, não está dentro da definição de diagnóstico como doença. Graças a Deus não é uma doença e sim é uma forma, mais uma palavra, pra se colocar aí como narcisismo, como os psicopatas, como todo mundo que é egoísta, é considerado narcisista, todo mundo que tá passando, às vezes, por alguma questão de negociação, ah, é uma pessoa que só tá pensando em si, é psicopata. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com a terminologia, porque essa é mais uma palavra que tá sendo colocada na mídia de uma maneira que é pra criar aquela divisão de massa, sabe? De criar separatismos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa é uma forma de incitar isjihads, incitar guerras, incitar realmente essa coisa, né, de uma religião contra a outra, de uma pessoa contra a outra, de um grupinho contra o outro. Por quê? Porque é muito mais fácil você colocar assim, ah, aquela pessoa é um misógino. E, ó, eles colocam até que a palavra misantropia tem a ver com xenofobia e misoginia. Olha só que absurdo! Então, assim, as pessoas que têm um comportamento mais isolado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas gostam de ficar na delas, às vezes elas já passaram por tantas questões, gente, por tantos, por tantas desavenças, às vezes por decepções mesmo nas amizades, por decepções às vezes amorosas, por N questões, às vezes passaram realmente por uma educação onde existia ali uma toxicidade educacional, onde o ambiente eram famílias totalmente desestruturadas no sentido emocional, psicológico e funcional, famílias realmente desfuncionais. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando você classifica, às vezes, uma pessoa que preferiu, às vezes, tá mais na dela, tá lá no cantinho dela estudando, fazendo as pinturas, fazendo suas poesias, fazendo suas composições, tá num processo criativo, às vezes tá ali na dela, assim, usufruindo de tudo aquilo que ela já estudou, tudo aquilo que ela já plantou, ou tudo aquilo que, na verdade, ela tá almejando alcançar. Às vezes, a gente tende a classificar aquele comportamento que não é de uma nada, sabe? Aquele comportamento que todo mundo faz junto, assim, que tá fora. Às vezes, a pessoa que sai um pouquinho fora da matrix, no sentido de matrix mesmo, tipo, sai um pouco de cena, às vezes, as pessoas classificam aquela pessoa como ah, é um antissocial, é um misântropo que odeia a sociedade, que é quase um Hitler, entendeu? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente classifica colocando uma palavra que engloba N comportamentos que pode, sim, estar relacionado a diagnóstico de verdade, como, por exemplo, às vezes, a pessoa tá num processo depressivo maior e que a pessoa se isola, não porque, às vezes, ela não quer se socializar. Às vezes, ela tá passando por questões e que ela, às vezes, tem vergonha. A sociedade tende, num processo depressivo, colocar a pessoa como vagabundo, olha só, não quer fazer nada, é um encostado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, às vezes, a pessoa tá passando por questões, inclusive, psicopatológicas, de ordem mesmo de um processo de doença. E ela, às vezes, é classificada tudo na mesma, englobando, né? Uma gaveta que coloca meia calcinha e tudo mais, e cueca, tudo junto, misturado, e que, na verdade, é chamado gaveta das coisas. Essa palavra é tipo uma gaveta das coisas, então, entendeu? Que coloca lá um misântropo junto com... Que ele, na verdade, é um xenofóbico, que é um misógino, e que, na verdade, odeia tudo, e a todos fica isolado, é um hiperagressivo, um poliagressivo. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque, às vezes, o que acontece? Quando você classifica, você põe lá na gavetinha de tudo, e você depois quer, por exemplo, saber do que realmente aquela pessoa, o que está rolando, você já ficou tão contaminado com a ideia de que aquela pessoa tem aquele comportamento X, e que aquela pessoa está englobada, que a própria pessoa pode acreditar nesse processo, e ela mesmo fala assim, olha, se todo mundo acha isso, o melhor é eu sair fora e que se dane todo mundo, porque, no fundo, uma pessoa que tem um comportamento mais eremístico, ela tem uma consciência muito expandida sobre aquilo que ela é, e o que ele faz bem, o que ele faz mal, e, às vezes, o fato da pessoa ter essa hiperconsciência de si e qual o seu lugar, faz com que as outras pessoas que vivem a vida por viver, que empurram com a barriga, ou que nem se conhecem, mas que gostam de falar dos outros, no fundo, no fundo, essa pessoa que tem um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais ali, às vezes, de uma observação do que está rolando, e que já, às vezes, já aguentou tanto masoquisticamente o peso de vários comportamentos tóxicos de todo mundo, que, às vezes, chega num momento que a pessoa prefere estar no processo mais meditativo, estar no processo mais, tipo, foda-se tudo e todos, e que, na verdade, o que importa é estar dentro de si bem, para o externo ser só um reflexo, entendeu, de coisas que vão fazer sentido para você. Agora, quando a pessoa está nesse processo e vem, por exemplo, classificações, dizendo que pessoas que gostam de ficar no isolamento, que gostam de ter uma fazenda bem distante para plantar, para se autossustentar, que essas pessoas que são sobrevivencialistas são classificadas como misântroco, isso é ridículo, tá, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, classificam até pessoas que têm religiões que realmente se distanciam da sociedade, entendeu, que, ai, gente, é, para mim, isso, na verdade, assim, é só uma forma de realmente criar aquele pensamento de divisão social, sabe, de massa, para depois, é, é, uma parte da divisão está falando sobre aquela que teve uma outra pegada mental, que teve um outro sentimento, que teve uma outra necessidade, que às vezes quis até ter aquela distância saudável, sabe, ai, eu emano amor e sentimento para vocês, contanto que vocês não me incomodem, contanto que vocês me deixem em paz, às vezes a pessoa está tão na, tão na dela, assim, querendo usufruir de coisas que ela está se desenvolvendo ou coisas que ela realmente acha importante ou mesmo fugindo de comportamentos tóxicos, porque a pessoa já chegou num momento da vida que ela, assim, já falou assim, ó, chega, agora eu estou por mim, agora estou numa carreira, uma carreira solo, porque às vezes é muito melhor estar só do que mal acompanhado, então a gente tem que tomar muito cuidado, essa palavra não é uma classificação médica, nem diagnóstica, porém, é uma palavra que sim, pode causar essas questões de preconceito, de divisão social, divisão de massa, que coloca aí palavras muito pesadas como xenofobia, misoginia, como coisas, misoginia, pessoas que não gostam de mulher, sabe gente, então começa a colocar palavras para poder classificar às vezes só um, sei lá, um comportamento de solitude de uma pessoa que às vezes está preferindo mil vezes estar ali realmente com o Oscar Wilde lendo as poesias, que às vezes prefere mil vezes estar escutando um bar, Beethoven, do que ficar escutando um monte de gente falando um monte de merda, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, quando a gente classifica, tudo bem que aqui na nossa área a gente às vezes tende a classificar, pensar a questão dos traços, pensar a questão do próprio comportamento, pensar a questão da própria condução de um processo analítico, às vezes a gente fazer uma anamnese mental, mas para ver se a pessoa não está realmente no processo depressivo, entrando naquelas questões da sintomatologia de uma depressão, dos sintomas vegetativos, a gente tem que tomar muito cuidado, é óbvio, quando você vai classificar, porque você está, você mesmo que está falando, às vezes está tentando imbuir uma questão, por exemplo, de uma divisão social de massa, aquelas pessoas que se isolam são misântropos, odeiam a sociedade, tem que tomar muito cuidado, tem muitas pessoas, como eu, por exemplo, às vezes eu gosto de ficar bem isolada, estudando, meditando, comprando as minhas músicas, minhas poesias, pensando coisas de vídeo, pensando, estudando, entendeu? Então são aquelas pessoas que às vezes está, apesar de você, se você tiver um pouquinho de esquizoidia, você vai fazer isso, é uma coisa da necessidade fisiológica, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Um dos comportamentos que mais tendem a ter um processo mais de isolamento é o traço de caráter esquizóide, mas se ele está de boa, ele pode querer, mesmo estando de boa, hein gente? Ter um tempo sozinho, ter o tempo da caverna, ter o tempo que ele vai ver as coisas dele, que ele vai refletir as coisas dele, que ele vai lá estar fazendo as coisas dele, e que às vezes ele não quer ter tanto contato com as pessoas, porque às vezes as pessoas enchem muito a cabeça dele, que já é bem cheia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existe sim um dos traços que tende a ter um comportamento mais isolado, inclusive se você, por exemplo, tem esse traço, tem que tomar muito cuidado para ver se você não está na dor mesmo, mesmo só do seu traço passando por alguma questão de rejeição e coisa e tal, ou se você realmente não está assim, passou do limite de isolamento, se passou do limite de isolamento, não quer fazer nenhum tipo de atividade, tipo, chega a ter um processo de agarofobia, aí procura um analista, gente, procura um psiquiatra, procura um psicanalista, procura um psicólogo, gente, procura quem faz escuta desse tipo de problema, entendeu? E não deixa quieto. E se você conhece alguém que está em um comportamento isolado demais, de tudo e todos, e que está morando em uma cabana bem longe de tudo, primeiro entende a história da pessoa, primeiro compreende o que tem por trás dessa cena eremítica, dessa cena, às vezes, de estar numa solitude, você tem que ver se ele não está realmente numa solitude saudável, naquela distância saudável, desculpa o barulho, gente, naquela distância saudável, porque, às vezes, ela está integrada com as suas próprias questões num processo, por exemplo, meditativo. Então, às vezes, você tem que saber entender. Às vezes, essa pessoa preferiu estar longe de algum tipo de público ou de algum tipo de pessoa que, às vezes, faz mais mal do que bem. Então, a palavra misantropia, ela tem que, sim, ser revista, como o narcisismo para não acabar virando realmente aquela palavra que é tipo uma suástica, que vai definir coisas em cima, às vezes, de comportamento que, na verdade, não é um comportamento de ódio à humanidade. Às vezes, é um comportamento do próprio traço da pessoa que precisa estar ali mais recluso. É óbvio que se você tiver muita afirmação, afinidade com essa pessoa e você observou coisas além ou que ela está manifestando algum tipo de sintoma que vai um pouquinho a mais, que talvez possa beirar a uma depressão e que, se ela está apresentando algum outro tipo de comportamento que está induzindo alguma questão psicopatológica, se você é amigo dessa pessoa ou se você é um conhecido, qualquer pessoa que tem algum tipo de vínculo, ajude essa pessoa a identificar. Agora, observa com bastante cuidado e carinho para ver se tu não está tendo um comportamento preconceituoso versus ao jeito da pessoa. Fica a dica. Fica a dica.